Enfim, mas se você for fazer uma limpeza na sua televisão, que é uma coisa muito chata de limpar, então, o que você tem que fazer? Primeiro, você vai tirar toda a poeira da televisão, você vê, todo dia precisa fazer, mas uma boa limpeza, ela tem um certo critério, e não é só televisão, que é ruim não, de limpar, o celular também, a gordura da mão é muito ruim para tirar, então, você vai tirar a poeira grossa, o pano seco, isso. Agora, você vê aqui, essa televisão que fica no baixo, criança vem, dá beijinho, coloca a mão, e a televisão fica toda engordurada, olha aqui. Então, o que você vai fazer para limpar? A televisão, quando vem, pelo menos essa aqui, trouxe essa flanela, essa televisão tem mais de 10 anos, é uma das primeiras, ela trouxe essa flanelinha, mas muita gente já não tem mais a flanelinha, e aí, você tem que usar o refleto morna, uma água quentinha, que você suporte segurar o pano, você vai passar na mesma direção, passar na televisão toda, e depois, você vai usar a flanelinha ou outro pano seco para secar a televisão. Então, aquela flanela que eu mostrei no início, é o ideal, mas se não tiver, você consegue um perfex, um outro pano sequinho que não solte o pego. O pego, e ele é meio crespinho, então, ele consegue tirar, às vezes, mosquitinho, para aqui, deixa o excremento, Enfim, é assim, e a vovó deveria fazer, se ela tivesse uma televisão de plástico. Dá um like no canal, se inscreva, e até a próxima!